MÚSICA 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 Muito bom dia e bem vindos à review da Playstation 5 Passado algum tempo eu posso finalmente dizer o que é que eu acho e o que é que eles fizeram bem, o que é que eles fizeram mal o que é que eles iam adicionar o que é que eles iam tirar e essas coisas todas, acho que acho que finalmente tenho conhecimento suficiente para fazer isto, portanto acho que podemos começar o comando, o glorioso comando isto é a melhor parte da Playstation 5 realmente é uma evolução gigante desde a Playstation 4 eu acho que é muito mais confortável acho que os botões têm um sentimento muito melhor acho que tudo está muito polido e assim está muito bem feito eu gosto de que não deixe marcas digitais por exemplo, antes se temos algo que fica com marcas digitais fica horrível passado um bocado, fica tudo muito nojento mas isto não, isto não deixa eu acho que isto é ótimo também gosto do padrão aqui atrás, que já falei disso mas isto eu já falei no último vídeo eu já falei sobre o aspecto do comando portanto eu vou falar sobre como o comando funciona eu gosto muito das novas coisas que eles fizeram no comando com as mudanças no L2 e R2 e também eu gosto muito da nova sensação de vibração porque eles fizeram novos motores e fizeram novos programas para funcionar com isso fizeram isto muito bem isto do L2 e R2 eu gosto muito oferece resistência e se não percebem o que é que quer dizer com isso imaginem que eu estou com arco e flecha eu puxo e é difícil puxar esta altura esta altura tens de fazer muita força depois largas e aquilo a flecha vai imagina que tens uma arma há aquela coisa do recoil quando disparas aquilo sobe e também sentes tudo com isto isto oferece resistência e torna tudo mais realista a mesma coisa com a vibração a vibração deixa de sentir os passos e se estás a andar em cima de vidro consegues sentir que estás a andar em cima de vidro consegues perceber que é vidro mesmo sem estar com algo com uma visão só pelo som que sai deste altifalante pequenino aqui e só pela sensação de aquilo que dá nas mãos e também quando andas em cima de metal sentes o metal sentes tudo e eu acho que isto é ótimo acho que isto está muito bem feito se alguém te dá uma estalada tu te levas com uma estalada na cara e estás assim a passar por um tunel de vento sentes o vento apesar de ser só nas tuas mãos o padrão na parte de trás do comando ajuda muito a segurar tal como este novo padrão no L e no R que ajuda muito a segurar e as coisas não deslizam por aí isso tudo isso é ótimo as tuas mãos estão bem firmes quando estás a segurar no romano e às vezes quando estás a jogar ficas a soar imenso ficas com as mãos todas molhadas parece que foste para dentro do banho isto não te deixa fugir e voar para fora daqui isso é ótimo outra coisa que eu gosto é que isto tem uma curva o comando e eles fizeram com que os botões também curvem os botões têm assim uma ligeira curva para ficar para ficar bem com o resto do comando e quando se carrega no botão aquilo fica tudo liso porque aquilo a curva faz com o resto do comando gosto muito desses pequena atenção para os detalhes é ótimo e é isso que eu acho do comando acho que acho que está muito bem feito e gosto também eu gosto também do peso não sei porque os outros pareciam demasiado leves isso parece que é algo que não existe mas existe os outros tu estavas a segurar parecia que estavas a segurar uma pena que é bom mas também ter algo firme que tu sabes estar nas tuas mãos deixa de ter mais controle é esquisito mas eu senti isso agora vamos começar a ligar a passagem de 5 e e é muito mais rápido do que a passagem 4 posso logo dizer isto esteve completamente desligado não esteve em modo de repouso e já está é muito rápido aqui está o novo software eu quero dizer os quadrados agora são redondos pode-se dizer assim todas as aplicações têm a sua própria música por exemplo este tem esta este tem esta e mesmo que sem ser um jogo certificado para a passagem de 5 também tem a sua própria música por exemplo o Minecraft toca a sua música o Minecraft Dungeons também e acho que isto está muito bem feito e gosto muito disso o problema que isto traz é que não tem aquela coisa que os outros que a passagem 4 tinha que são os temas por exemplo nós queríamos ter um fundo cor de laranja em vez de um fundo azul carregávamos no botão e ficava cor de laranja isso era ótimo também havia um tema do Minecraft em que este símbolo ao invés de ser assim era a biblioteca no Minecraft isso também não há coisas de Rocket League e isso tudo isso perdeu-se com isto mas eu também não estou muito chateado porque não se perde muito gosto da nova loja da PlayStation que agora é só ir para baixo e com e com as coisas que eles equiparam de carregar mais rapidamente os jogos isto também carrega a loja da PlayStation mais rapidamente e aquilo era muito lento antes era muito lento demorava demoravas tipo trinta demoravas um minuto à espera e agora é instantaneamente literalmente vês aqui desce já estás isso é ótimo e até porque a PlayStation Store é algo que tu queres ir muitas vezes mas ter de ficar à espera não te fazia querer esperar agora como eu acabei de dizer os jogos também carregam mais facilmente e posso comprovar isso estamos completamente desligados vou entrar no mouse no mouse já está literalmente já está agora é só os créditos e isto tudo mas já entrou já carregou isso é ótimo isso é muito rápido gosto muito disso mas também tem outra coisa que é o jogo pode estar ligado este jogo pode estar ligado mas também carrega outros jogos muito rapidamente por exemplo vou para a Astro's Playroom já está e para provar que não é só jogos certificados para o Playstation 5 como estes dois vou entrar no Call of Duty Warzone que demora muito tempo a carregar muito tempo é um jogo que custa 100 GB que é muito e aqui já está feito posso passar isto tudo à frente e já entrou gosto muito disso eu vou começar por falar com a maneira como os jogos funcionam tu tens estes dois jogos que tem a RTX ativado este podes ter desligado e tem 60 FPS vou mostrar isto mais tarde mas normalmente o modo normal é a RTX o que é que a RTX faz? faz menos frame rate faz com que estes dois tenham 30 FPS mas então e estes? estes aqui são jogos que são de Playstation 4 não são jogos de Playstation 5 portanto eles não têm conhecimento do RTX que a Playstation 5 consegue sustentar porque acham toda uma Playstation 4 até quando eu entro num jogo aquilo em vez de aparecer quando eu vou aos controles num jogo em vez de aparecer o comando da Playstation 5 aparece o comando da Playstation 4 mas o que acontece nestes jogos? estes jogos automaticamente têm 60 FPS aparentemente da tua televisão claro mas a minha televisão aguenta 60 FPS portanto isto tudo é 60 FPS que é ótimo portanto estou a utilizar o comando da Playstation 5 temos aqui eu vou-vos mostrar os três modos diferentes de gráficos para começar temos RTX e gráficos ótimo portanto é tudo RTX no máximo e gráficos no máximo isto é ótimo é lindo é muito lindo até vendo aqui até vendo o meu reflex eu gosto imenso deste modo o único problema é que não é 60 FPS aqui temos o modo performance que é 60 FPS e gráficos no máximo eu gosto muito de fnodes porque 70 FPS realmente é ótimo e tu não perdes muito sem gráficos sem RTX perdo muito caso porque realmente os reflexos não são corretos por exemplo eu olho para aquele espelho e atrás de mim supostamente tenho aquela rua mas não não tenho isso não tenho o meu próprio reflexo só tenho assim um bocadinho mas não é como o outro e eu gosto deste modo mas não tem RTX seria ótimo se houvesse 60 FPS e RTX e performance e RTX que principalmente é o meu favorito porque como já disse performance é 60 FPS que é ótimo depois RTX como um extra também é muito bom portanto 60 FPS e RTX é incrível depois e tu não perdes muito isto diz que perde um bocado de qualidade gráfica mas eu realmente não vejo grande diferença se eu só andar por aqui e isto tem velocidade ótima e um ar ótimo aqui podemos ver a diferença entre RTX ligado e RTX desligado dá para ver assim ao fundo que um deles tem mais detalhes que o outro agora vou falar de mídia mídia é tipo programas de filmes por exemplo Disney Plus, Netflix, Prime Video, Apple TV Plus tem Twitch e Youtube depois tem outras tem todas as aplicações que tu tens é Spotify Apple TV Crunchyroll Daizen que é de Boxing que é de Wrestling Disney Plus Twitch Prime Video Flex Flix qualquer coisa ninguém tem sem Portugal Netflix e Youtube se tu anteriormente tinhas uma Xbox compras Xbox Series X se anteriormente tinhas uma PS4 compras uma PS5 definitivamente porquê? porque todos os jogos que tu tinhas na PS4 podem ser transferidos para o PS5 tem estes jogos todos e toda a sua informação já descarregada dentro do PS5 portanto se eu quiser voltar a ter o Håkan não me lembro deste jogo mas se eu quiser voltar a ter simplesmente instale e aquilo já tem toda a informação todos os níveis que eu já tinha passado tudo já transferido para aqui o grande problema da PS5 é é o espaço que ela tem não tem muito porque normalmente é 825 GB mas depois com o software fica só com 667 GB que já é muito menos depois quando queres ter muitos jogos ficas com ainda menos eu tenho um Warzone que é 100 GB que gasta muito desse espaço que eu tenho gosto muito disto acho que está muito bem feito eu gosto muito disto está tudo novo isso tudo mas há algumas coisas que me enfeitam isto funciona bem graças aos meus amigos que aparecem aqui mas na música eu tenho uma playlist com 478 músicas mas aqui que é o sítio mais rápido para descer não me deixa descer até o fim da minha playlist imagina que eu gosto de uma música nova e quero ouvir essa música não consigo porque aquilo não me deixa ir até ao fim portanto o que é que eu tenho de fazer tenho de ir ao Spotify e tenho de descer imenso agora vou falar sobre algumas das coisas novas mais pequenas que eu acho que está muito bem feitas eu acho que no overview final posso dizer que fizeram um ótimo trabalho realmente eu acho que é uma grande evolução acho que está tudo muito bem feito acho que fizeram um novo software que funciona bem e gosto muito estou muito satisfeito com a minha compra e espero realmente não me cansar mas acho que não vou tem algumas partes que me irritam como a parte da música mas essa é basicamente a única parte e de resto está bom esperem esperem antes de irem embora embora antes de irem embora quero só dizer que eu fiz um álbum um álbum de música se já estão neste canal há muito tempo vão sabem que eu faço música então eu fiz um álbum está no Soundcloud e se quiserem ir ver podem ir ver vou pôr um link na descrição obrigado e tenham um ótimo dia e se inscrevam tchau tchau tchau